A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 24 a 28 Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. É verdade, eu vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Querido irmão, querida irmã, nós temos muitas figuras na história que conquistaram reinos, poderes, riquezas, os seus nomes foram a seu tempo importantes, mas a sua memória vai se diluindo pouco a pouco. Escolheram, dominaram, mandaram, se enriqueceram e temos outras pessoas que resolveram escolher aquilo que Jesus diz no Evangelho, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Hoje celebramos uma dessas figuras, São Domingos de Gusmão, um dos carismas impressionantes surgidos na igreja, foi contemporâneo de São Francisco de Assis, São Francisco o carisma da pobreza, São Domingos o carisma da pregação do Evangelho, da busca da verdade, aprofundamento das coisas. É impressionante como essas figuras marcaram a igreja e marcaram o mundo. Até hoje os seus nomes são lembrados, até hoje os seus escritos, a sua doutrina, os seus exemplos marcam a vida das pessoas. São os santos, são aquelas pessoas que tiveram a sua biografia marcada não por si mesmos, mas pelo seguimento de alguém. Quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Não é que um São Domingos de Gusmão teve um desejo na sua vida de que a sua memória fosse perpetuada, mas até hoje nós lembramos o como São Domingos sabia uma boa parte do Novo Testamento de memória, o como ele formou os seus irmãos para serem pregadores corajosos, apaixonados pela verdade e poderíamos falar o mesmo a respeito de outros santos. Mas hoje quero deixar no coração de todos nós este sonho, um desejo muito profundo de sermos fiéis à verdade do Evangelho e capazes de testemunhar esta verdade através de nossas palavras e também através do nosso testemunho pessoal. Palavra de vida eterna.